Toma de presente pro seu canal de musiquel Mais perto que ele vai chegar de um milhão Sou pop favelado e moro no Rio de Janeiro Está mesmo que vai dar tempo do cigarro me matar Mas se você está preocupado Bota sua foto atrás do maço que eu paro de fumar Eu marromo um bom de rima, você não é bom Eu mostro meu dom e sou eficaz Contra conteúdo, só fala nele Já perdeu o hype há 10 anos atrás Atenção que eu vou ter que falar Pego no ato, cê admitiu Como que cê não viu nada de bonte Curtiu nosso vídeo e chamou pra batalha de trio? É o netinho, tá chegando na batalha Tá ligado, muçomano, que eu vou quebrar tua cara Bota lata, fica esperto que aqui vai ser bolada Quando cê ver essa letra, tu vai voltar pra Sarabia Ha 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 ha, que cê vai falar Que eu copio o caracol e o cocielada Copiei, fiz melhor, diferente de você Que copie, faz pior Maclito, esquisito Meteu o copo lá no clipe lá dos gringos Maclito, esquisito Meteu o copo lá no clipe lá dos gringos Olala, olha o muçol lixo Chamando pra batalhar Pensou que era mais um youtuber pra derrotar Só que o maneirano tem a raiz de quebrada Oh, tem uma história que eu quero Conta pra vocês Que é o dia em que eu derrotei um muçulmano de vez O cara acha que eu sou fraco E vem me atacar Mas esse gato é galáctico e tem garra pra arranhar Pode vir pro fight mano, quero ver tu aguentar Eu tenho coelho desnecessário e o cara pra ajudar A minha criatividade é de mais de oito mil E a minha rima vai chutar você pra fora do Brasil Ok, cê fala merda, cê dá pitaco Cai fora, cê me convida Mas por que se eu tô flopado Só que eu te entendo É difícil ser um coitado Pra conseguir ter viu tem que ir atrás de convidado Só não pressiona o sinal logo ele vai se esconder Eu tento te ensinar mas você não quer aprender Que o sucesso só depende de você Pena que ele nunca vai fazer acontecer Fazendo as contas aqui Quanto cê tira de ad mensal Vou juntar 10% do meu Só pra comprar e apagar seu canal Ah, é lembrei seu canal não vale nada Ah, você deve chorar de madrugada Que ninguém acha a graça nessa desviada Um muçulmã não dá mais pra muçulmata